Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. O trabalho do CRRJ na área jurídica e o mercado de capitais são os temas presentes no Administração em Debate de hoje. Veja agora. Representar bem o CRRJ, os profissionais e estudantes de administração perante a sociedade, é a meta principal do setor jurídico do Conselho. No Estudando com Autor, é a vez do administrador Hugo Rocha falar sobre mercado de capitais. Confira. A área jurídica do CRRJ visa atender as demandas do público interno e externo do Conselho. Para isso, precisa sempre estar preparada para receber denúncias, pedidos de aconselhamento e buscar o reconhecimento da administração em todas as esferas. É o que nos explica agora o advogado Marcelo Almeida, chefe do setor. A assessoria jurídica do CRRJ, como em todos os órgãos, ela permeia toda a instituição. Ela tem como principal objetivo analisar todos os atos praticados, orientar e tentar sempre manter a validade jurídica dos atos praticados. A gente assessora desde o plenário do Conselho Regional de Administração, a presidência, a vice-presidência, a diretoria, aos diversos setores, passando pela fiscalização, registro, setor de licitações, setores administrativos, sempre proferindo os pareceres e orientando. Além do nosso público interno, que foram esses que eu citei, nós também temos o nosso público externo, que são os profissionais registrados, que buscam orientações, não só com relação à profissão, mas também com relação a atividades profissionais, atividades pessoais, por meio de um serviço de orientação sócio-jurídica, que é prestado a todos os profissionais registrados, que estão em plenis com as suas obrigações. Eles têm o direito de manejar consultas ao nosso departamento jurídico, no qual a gente tem uma advogada responsável por receber essas indagações, essas consultas, e respondendo sempre dentro da maior brevidade possível. A gente tenta em 24 horas já apresentar essa resposta. Essa orientação, como eu já disse, ela não é voltada exclusivamente para as atividades profissionais, não. O profissional que tem alguma dúvida, um cunho pessoal, uma relação pessoal dele, que acaba reverberando na sua vida profissional, nós respondemos tentando transmitir segurança e validade jurídica nos atos que ele vieram a praticar. Então, o profissional tem um problema qualquer que seja. Ele encaminha essa consulta, ela pode ser feita pelo site, através do link da orientação sócio-jurídica, ou por telefone. Queria só ressaltar que a fiscalização de concursos não é o objeto principal do conselho, ou da fiscalização do conselho. Ela é muito mais abrangente. Então, se você tomou conhecimento de algum cargo que é privativo do administrador, ou que já são as atividades típicas de administrador, que estão sendo ocupadas por outros profissionais, essa também é uma fiscalização importante que o conselho promove. Ela vai até essa empresa ou esse órgão público, vai pedir a informação, comprovado que aquele cargo é típico de administrador, a gente vai pedir a substituição daquele profissional. O importante é deixar claro que o CREA não faz a reserva de mercado para o administrador. Ele, sim, fiscaliza, visando a proteção e a defesa da sociedade para que cargos específicos de administrador sejam ocupados por profissionais devidamente habilitados. E aí, é lógico, não entra só o administrador, entra todos os profissionais de administração, que, por lei, são obrigados ao registro junto ao CREA. O profissional, ele é o melhor fiscal da sua própria profissão. Ser um estudante registrado no CREA-RJ traz inúmeros benefícios para os futuros profissionais de administração, além de deixá-los cada vez mais próximos do seu conselho. Confere se está tudo certo, por favor. Para se cadastrar no CREA-RJ, preencha o formulário online no site do conselho e coloque em anexo uma cópia da sua identidade, uma foto 3x4 e uma declaração atualizada da sua faculdade, informando o período que está sendo cursado. Venha fazer parte do CREA-RJ. Olá! Está começando mais um Estudando com Autor. Hoje nós recebemos o administrador Hugo Rocha e ele vai falar um pouco sobre a obra O Mercado de Capitais e o Desenvolvimento da Contabilidade no Brasil. Tudo bem, Hugo? Tudo bem! É um prazer recebê-lo. Obrigado! O prazer é meu. O que os leitores podem esperar do Mercado de Capitais e o Desenvolvimento da Contabilidade? Na realidade, o livro, ele conta a história desde que a contabilidade não tinha a importância que hoje é dada a ela até nós chegarmos nesse processo de harmonização, ou seja, você convertir os padrões, as práticas contábeis para o Mercado de Capitais Mundial. Na medida em que o Brasil fez isso, ele tornou mais palatável as informações das empresas brasileiras, através dos seus balanços, para investidores estrangeiros, principalmente. Hugo, quais são as principais características que demonstram o desenvolvimento da contabilidade aqui no Brasil? O desenvolvimento da contabilidade se deu com o Mercado de Capitais. E a única forma de você disseminar o conhecimento sobre a situação das empresas é através das suas demonstrações contábeis. Hugo, tem algum ponto que você gostaria de destacar que você acha que faltou? Então, o que eu destaco é isso, é onde nós estávamos, e isso não foi gerado pela contabilidade, isso foi gerado pela necessidade de gerir, de gerir negócios, seja negócios privados, seja negócios de nações, seja até dentro da nossa casa. Então, a contabilidade teve que acompanhar isso, ela ficou há muito tempo estagnada. E hoje, com a globalização, a gente diria que a globalização é esse, é um fenômeno irreversível. Então, você sabe que ninguém produz tudo que precisa na quantidade necessária. Então, tem que haver esse intercâmbio de negócios no mundo afora. E aí, para que você possa se entender numa linguagem de negócio, você tem que ter a contabilidade convergida, harmonizada. Obrigada, Hugo. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. O prazer foi meu. Ficamos por aqui. Não deixe de acompanhar a palestra completa no site da WebTV. Até mais. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho